Retornando ao item de número 6, processo 48.500.705.2013.45. Pedidos de concessão de medidas cautelares apresentadas pela Energia Caioá, SA, com vistas à suspensão dos pagamentos da receita fixa em 2013 e à suspensão da aplicação da penalidade por não entrega de energia, conforme cláusula 14 do contrato de energia de reserva nº 23-2008. O diretor relator, doutor Antrapeptone, informe que há pedido de sustentação oral. A EnerCasa foi vencedora do primeiro leilão para a contratação de energia de reserva proveniente biomassa realizada em 14 de agosto de 2008 e por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia 89 de 2009 foi autorizada a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica mediante a implantação e a exploração da central geradora termoelétrica denominada UTE-D-Casa, com capacidade instalada de 75 MW. Como vencedora do primeiro LER de 2008, a EnerCasa assinou o contrato de energia de reserva, o SER 23-2008, na modalidade de disponibilidade de energia elétrica com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Por intermédio de petição protocolada em 29 de dezembro de 2012, a EnerCasa sustentou a ocorrência de eventos decorrentes de caso fortuito ou força maior e, portanto, excludente de sua responsabilidade no âmbito do SER 23-2008 e apresentou os seguintes pedidos. Suspensão das obrigações assumidas no âmbito do SER 2008 por dois anos, não aplicação da penalidade prevista na Cauta 14 do SER em razão da ausência de geração de energia elétrica e entrega escalonada de energia não gerada em 2012, um terço ao ano, após o término da suspensão do contrato, ou seja, após o segundo ano de suspensão. Já por meio da petição protocolizada em 24 de janeiro de 2013, a EnerCasa, em acréscimo aos pedidos anteriormente formulados, requereu ainda, como medida cautelar, a imediata suspensão do pagamento à receita fixa que faria a JUS em 2013, a suspensão do SER por dois anos, ou seja, 2013-2014, com a consequente extensão do prazo de vigência para dois outros anos, estendendo-se até 2026, ou seja, de fim que daria em 2024, trasladaria-se esse contrato no tempo por mais dois anos, alcançando seu fim em 2026. E a compensação de energia não entregue em 2012, que seria 119.160 MWh, sem penalidades ao longo de cinco anos, ou seja, no período de 2015 a 2019. Ou, caso a usina fornecedora do insumo energético, a usina Pau D'Alho, se recupera em 2013, a devolução ao longo dos cinco anos, já a partir de 2014. A CEM emitiu a nota técnica nº 10, na qual apresentou sua análise do pedido, e por entender que o pedido de suspensão dos pagamentos à receita fixa caracterizaria medida acautelatória prudente, a CEM emitiu, então, o despacho nº 280, de 2013, mediante o qual determinou a CCE que, a partir de fevereiro de 2013, competência janeiro de 2013, pegaria todo o ano de 2013, que a CCE promovesse a retenção da receita fixa referente ao contrato de energia e reserva, o CER da usina de casa. Uma medida que, a princípio, foi acertada, porque o empreendedor falou que não ia gerar, então a superintendência mandou sustar o pagamento da receita pelo fato de não ter geração. Em 13 de fevereiro de 2013, fui sorteado como relator da matéria. Em 10 de abril, por intermédio da correspondência nº 7, a EnerCasa protocolizou o memorial no qual sintetizou os fundamentos dos pedidos apresentados e, subsidiariamente, requereu a exclusão do contador J, da causa 14, e a posterior devolução da energia gerada menor em 2012, sem a devolução da receita recebida pela requerente, a já vista que será utilizada para sua manutenção durante o período de suspensão contratual, ou a devolução da receita recebida em 2012 no prazo de 5 anos com a correção pelo IPCA, ou ainda a devolução à vista com o desconto das despesas operacionais da usina em 2012. Já em 25 de abril de 2013, pelo intermédio da correspondência nº 8, a EnerCasa protocolizou o pedido de medida cautelar, impropriamente denominado como pedido de efeito suspensivo, requerendo a imediata suspensão, em caráter liminar precário, da aplicação da penalidade pela não entrega de energia, conforme cálculo da cláusula 14 do SER, até a apreciação do pedido formulado pela EnerCasa por meio do documento citado em tela. Atendendo ao pedido apresentado pela assessoria do diretor-geral, os autos foram então encaminhados à análise daquela unidade organizacional. Por meio do despacho 1311, de 30 de abril, o então diretor-geral Interim Danel indeferiu o pedido por não se encontrar presente o requisito do justo receio da ocorrência de prejuízo de incerta ou difícil reparação ensejador da suspensividade. Inconformada com a decisão, a EnerCasa, em 7 de maio de 2013, por meio da correspondência número 9, reiterou os argumentos reforçando o preenchimento dos requisitos de verossimelhança das alegações apresentadas e difundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. É o relatório. A ostentação oral será feita pelo doutor Carlos Fernando Souto, representante da EnerCasa. O senhor diretor-geral, o meu português, o senhor relator, o doutor André Pertone, o senhor diretor, o doutor Santana, o doutor Coelho, o senhor, o senhor procurador federal, o senhor... Pode só ligar o microfone? É. Apertar o botão? É. Alô, alô. Alô, alô. Saúdo, então, a todos os presentes e, dando sequência ao relatório recém-apresentado, gostaria de tomar o tempo desta tribuna para a apresentação, além dessa capa de nove slides, que fazem uma síntese deste caso. Comentarei a respeito da EnerCasa, depois a respeito da usina Paudalho, por fim, farei um novo comentário sobre a mesma EnerCasa, enfrentarei, então, questões de direito, a doutrina sobre dois artigos do nosso Código Civil, um breve comentário sobre o SER, o contrato celebrado com a CCE pela EnerCasa, e trairei um precedente deste colegiado e, por fim, voltarei ao pedido apresentado a essa diretoria. A respeito da EnerCasa, já foi dito no relatório, é uma produtora independente de energia que explora uma central geradora termoelétrica denominada o TED-Casa. A UTA-D-Casa, ou a EnerCasa, foi vencedora do primeiro leilão para a contratação de energia de reserva, havido em 2008, proveniente de biomassa. A geração de energia deste empreendimento vem de vapor gerado por uma outra usina, uma usina sucroalcooleira, denominada usina Paudalho. Por conta do processamento do bagaço de cana, da queima do bagaço de cana, gera-se vapor, e esse vapor é, então, aproveitado pela EnerCasa para a geração de energia. A relação aqui, portanto, é uma relação horizontalizada e interdependente. Não é uma relação absolutamente verticalizada, como acontece em empreendimentos similares. Depende da EnerCasa do vapor que é produzido pela Paudalho. Quem é a usina Paudalho? E aqui me valho dos próprios termos da própria Paudalho, em petição recentemente protocolada em juízo. A usina Paudalho foi fundada em 1980, compõe um grupo econômico com operação integrada, tem plantio, extração de cana de açúcar, processamento e produção de álcool, açúcar e seus derivados, e gera insumo para energia limpa, que é o vapor. Ela está localizada em uma posição muito privilegiada. a apenas 30 quilômetros de Ourinhos, que é um centro distribuidor de etanol muito reconhecido no Brasil, talvez dos mais importantes no país, e próximo também a dois canais de distribuição também muito conhecidos, que são os portos de Santos e Paranaguá. Até o final de 2012, segundo os dados da própria Paudalho, gerava 1.600 empregos diretos e mais de 500 indiretos, sendo, portanto, uma das principais geradoras de emprego da região. No entanto, passou a enfrentar uma crise e, por conta desta crise, perdeu liquidez e capacidade de investimento. E, como consequência desta mesma crise, acabou tendo de postular a recuperação judicial em juízo. Fato novo nos autos do processo administrativo, haja vista que essa recuperação judicial foi ajuizada em 9 de maio passado, quinta-feira passada, e nós apenas tivemos conhecimento na data de ontem. Conseguir cópia, caso os diretores desejem, posso entregar cópia a todos os senhores. Na alegação da recuperação judicial, diz a Paudalho que dispõe de 1,3 milhão de toneladas de cana-de-açúcar para comercialização, o que geraria receita. Indica também que há sinais de reaquecimento do setor sucro-alcooleiro. Além disso, aponta medidas de apoio do governo federal, muitas delas públicas e notórias, pelas quais impôs-se desoneração tributária e concessão de linhas de crédito às usinas. Ora, essas medidas nada mais são do que o próprio reconhecimento do governo federal à crise que vive o setor. Não é uma crise particular desta usina, mas uma crise estrutural. A despeito da crise estrutural, esta usina passa por uma crise ainda mais grave. Outra medida que se indica é que há uma recuperação do próprio etanol no seu mercado, por conta da maior participação deste etanol em outros combustíveis e do aumento de preços de produtos com ele concorrentes. Por fim, apresenta um plano de redução dos seus custos e de readequação da sua dívida à capacidade de pagamento. A Enercasa já tem agendado uma reunião com a Paudalho por conta disso para a próxima quinta-feira em São Paulo para tratar desse assunto e ver como pode encaminhar a negociação. Falemos agora não mais da Paudalho e sim da Enercasa. Quem é a Enercasa? A Enercasa, depois de celebrar o contrato, investiu. Ela construiu a sua usina termoelétrica. A usina está lá, opera, é funcional, é uma usina modular, modelar. Tenho aqui fotos que estão juntadas aos autos caso se tenha curiosidade em se rever. E se investiu na construção dessa usina nada mais, nada menos do que 90 milhões de reais. Além disso, para agilizar a relação desta usina com a usina geradora de vapor, com quem se tem uma efetiva conexão e interdependência, a Enercasa ainda injetou na Paudalho por sua livre e espontânea deliberação 10 milhões de reais. Estamos falando em números aproximados, portanto, em torno de 100 milhões de reais para que se efetive o empreendimento e o compromisso assumido pela Enercasa. Em 2010, por conta de um rápido atraso na conclusão da usina e da entrada em operação, a Enercasa pagou multa perante a ANEL. Ela não veio a este colegiado, ela não veio a esta ANEL pedindo prorrogação de cronograma, nada disso. Estando em atraso, veio aqui e assumiu a sua responsabilidade, adimplindo as suas obrigações e pagando a penalidade. Em 2011, já vivenciando o início da crise da Paudalho, a Enercasa tomou as medidas mitigadoras possíveis que estavam ao seu alcance. Era resistível o problema apresentado pela Paudalho em 2011. O que fez a Enercasa? Comprou o bagaço para processamento na usina, não sendo suficiente, fez a medida mais contundente, que foi a contratação de energia de sessão. Como se sabe, essa contratação é limitada. A energia há de ser da mesma fonte, do mesmo submercado e também do mesmo leilão. Então, respeitando essas restrições, a Enercasa adimpliu integramente as suas obrigações, tomando todas as medidas ao seu alcance para evitar a sua mora ou o descumprimento do contrato. Em 2012, no entanto, a crise não foi apenas da Paudalho. A crise é essa que, na própria Paudalho, ganhou uma dimensão muito maior. Ao final do ano de 2012, a Paudalho, como já disse, acabou demitindo 2 mil empregados. Passarei por isso em seguida. Mas viveu-se também uma crise estrutural, uma crise sistêmica desse setor, e que foi amplamente noticiada, comunicada aos autos. O que fez a Enercasa? A Enercasa tomou todas as medidas para aquisição de bagaço e para aquisição, para contratação de energia de sessão. Logrou êxito? Não logrou êxito. Por falta de empenho? Não, não por falta de empenho, e sim por ausência de alternativas no mercado. Nem bem havia bagaço para queima, nem bem havia energia de sessão para ser contratada. Portanto, começou a vivenciar aqui uma situação inadministrável, inevitável de problema. Associando-se isso à crise que passava a Paudalho, neste ano de 2012, ao seu final, aí sim uma crise bastante séria. Então, é muito importante, neste slide, fixar-se no comportamento da Enercasa. A Enercasa não recorre à ANEL quando é possível tomar medidas preventivas ou mitigadoras dos problemas. Ela recorre a esta agência quando a solução passa para algo além do seu controle. E tomou a medida de entrar aqui com o pedido de suspensão do contrato, tentando evitar consequências piores. Pediu a suspensão de receita, como foi relatado pelo ilustre diretor-relator, e o fez cinco meses antes, praticamente, do ajuizamento da recuperação judicial. Agora, passando para o direito, reportarei-me a dois artigos do Código Civil. Em ordem inversa, o artigo 408 e 393. No artigo 408, diz-se da existência de penalidade a quem tem culpa. Aí perguntam os senhores desta bancada. A culpa da Enercasa? Há descumprimento por parte da Enercasa de algum dever jurídico seu pré-existente? Há descumprimento de algum dever da Enercasa de diligência que deveria observar? Ora, senhores, a Enercasa tomou todas as medidas possíveis para evitar as consequências de 2012. Buscou adquirir bagaço, buscou adquirir energia de sessão. Logrou êxito? Não logrou êxito, porque não havia, simplesmente, alguém que vendesse. A Enercasa deixou de fazer os seus investimentos? Não deixou de fazer os seus investimentos. A usina está lá. É uma usina exemplar. Portanto, ela foi simplesmente alcançada por uma situação inevitável, por uma situação irresistível. E a inevitabilidade, a irresistibilidade, são elementos nucleares do que se configura como força maior. Sem culpa, não se pode falar em penalidade a ser aplicada. É o que dispõe o artigo 408. Senhor diretor-geral, eu vejo que o horário se estende, eu queria pedir licença para falar por mais dois minutos, seria possível? Agradeço. A respeito da força maior, configura a força maior um evento não imputável ao devedor, que ocasiona a impossibilidade da prestação, tal como devida, bem consideradas as condições de fato em que se deu o evento às circunstâncias do caso. Vejam, evento não imputável ao devedor, que ocasiona a impossibilidade da prestação. Não é de outro núcleo o que estamos falando aqui quando examinamos os fatos. Fato necessário é um núcleo da força maior ou do caso fortuito. E o fato necessário é aquele fato que não está sob controle do devedor. Não pode ser diferente a interpretação aqui na minha modesta análise. E, sobretudo, diz o direito brasileiro, a força maior tem que ser configurada por um fato inevitável ou irresistível. Este é o núcleo da força maior. Em outros direitos, fala-se em exterioridade, em previsibilidade, não no direito brasileiro. Inclusive, o direito francês já sofre a influência desse entendimento. Aqui, a inevitabilidade é da essência. E uma inevitabilidade que impeça efetivamente o adimplemento. Vamos agora ao contrato celebrado. O contrato foi celebrado em 2008. Vejam, senhores, que contratos de usinas térmicas em geral, como este exemplo que trago de 2009, são expressos na exclusão da falta de insumo ao combustível para a caracterização de força maior ou caso fortuito. São expressos. Então, é o contrato quem determina a não incidência da possibilidade de força maior ou caso fortuito quando há ausência de insumo. Para todos os casos, não. Vejam que usinas de biomassa são tratadas de maneira diferente. E aqui não me valho do contrato da Enercasa de 2008, e sim de um outro contrato de 2010, para que não se diga que há um entendimento novo em 2009 que afastaria o entendimento de 2008. Não. Em 2010, há um claro tratamento distinto dos contratos diferentes da biomassa, em que não há exceção de força maior ou caso fortuito, exclusão da força maior ou caso fortuito para a falta de combustível. Valem nesses contratos as regras gerais, em que o vendedor, quando não cumpre as suas obrigações por motivo de força maior ou caso fortuito, seja ela qual for, nos termos do 393 do Código Civil que eu acabei de referir, o contrato permanecerá em vigor, mas o vendedor não responderá pelas consequências do não cumprimento de suas obrigações nos termos do contrato. É o caso aqui. Há de se perguntar por que esta distinção. É simples. Porque nos outros casos, os insumos estão disponíveis disponíveis com fontes muito mais amplas, com muito mais alternativas do que a biomassa, especialmente neste caso em que há limitação para mitigação a um leilão específico e em que há interdependência entre o que gera vapor e aquele que gera energia. Não poderia ser, portanto, diferente o entendimento contratual. Sobre precedentes, há um caso aqui que me parece absolutamente relevante, que é o caso que é muito, muito similar, para não dizer idêntico, ao presente, que é o caso da S-Uruguaiana julgado pelo colegiado Daniel em 2008. A S-Uruguaiana não tinha insumo combustível-gás. O que se entendeu? Que havia, por conta da falta de combustível, uma causa excludente de responsabilidade. Que se havia restrição do suprimento de gás e ela decorria de acontecimento novo, estranho à vontade do referido agente econômico e a ele não imputável, que era um evento imprevisível e inevitável, esse relevante impacto na execução dos seus contratos, não poderia gerar-lhe um ônus. Portanto, não caberia punir a S-Uruguaiana naquela época, porque não teria responsabilidade pelo evento causado. Ou seja, inexistência de culpa, portanto, de penalidade, conforme o artigo 408 do Código Civil, configuração de fato necessário e fato inevitável, conforme o artigo 393 do Código Civil. O convite que faço aos senhores é trocar o nome de S-Uruguaiana para a Inercasa e trocar o combustível gás para o combustível vapor. Teremos casos idênticos com soluções harmônicas. Por fim, concluo com o último slide a respeito do pedido. O pedido fala na não aplicação, neste momento, da cláusula 14 do SER, que fala da penalidade para a não entrega de energia, o que significa a não aplicação do contador J e a não aplicação da diferença de energia contratada e da energia entregue, para que se tenha tempo, tanto para lidar com a recuperação judicial, quanto para negociar com esta agência a reposição da energia não gerada. Não é demais lembrar que apenas para 2012 estamos tratando de uma quantia vultosa e material de 33 milhões de reais. E mais, em consulta extraoficial à CCE, foi dito que nenhum agente é impactado por esse pedido cautelar. Nenhum agente. E foi destacado também que pela CONER, a conta de energia de reserva, há saldo superavitário para o qual não fará falta este recurso que permitiria o tratamento adequado e a viabilização do empreendimento. E o esclarecimento final no relatório, por conta de um impedido da própria Enercasa, foi dito que se pedia a prorrogação do contrato. Não se pede mais a prorrogação do contrato, pede-se apenas a suspensão por dois anos ou prazo menor, caso possível, a solução desse impasse e a confirmação da suspensão das receitas enquanto essa solução não perdura. Peço desculpas pelo alongamento, mas a matéria é bastante intrincada. Muito obrigado pela atenção. Procuradoria. Bem, trata-se de caso extremamente interessante. No momento, uma cognição ainda que sumária, já que se trata de pedido cautelar, mas a Procuradoria não tem condições nesse momento, já que não analisou os autos, de dar uma opinião firme. Mas, pelo que eu entendi de toda a discussão que está presente, a diretoria, ela tem uma discricionariedade na avaliação da presença, da verossimilhança das alegações e para avaliar se é o caso de deferir ou não a cautelar e, posteriormente, vai haver, com certeza, análise do mérito. Os senhores diretores passam a fundamentação desse voto. Só lembrando aqui ao colegiado que não, nesse momento, eu não estou apreciando o mérito da questão. Até, ouvindo o interlocutor aqui da tribuna, que ele abriu mão do pleito de prorrogar o contrato por dois anos, mas isso aqui não é objeto do que encaminho para o colegiado. A gente vai tratar apenas aqui do efeito cautelar, tendo em vista que a CCE soltou ontem a apuração dos valores que devem ser recolhidos agora, dia 20. Então, o entameamento aqui é só para uma cautelar. Fazer análise é cabível ou não. Trata-se do exame dos pedidos de concessão de medidas cautelares apresentados pela Enercasa no âmbito do contrato de energia reserva ou C23-2008, a suspensão dos pagamentos à receita fixa e da aplicação da penalidade pela energia não entregue em 2012 conforme a cláusula 14. Como fundamentos dos pedidos cautelares apresentados, a requerente argumentou o quê? Realizou esforços. Os argumentos da requerente, senhores diretores, acho que foram muito bem impostos aqui da tribuna, então vou me eximir de lê-los. Passo aqui ao parágrafo 14, que é o requisito e competência para o exercício do poder geral da cautela no âmbito da ANEL. O artigo 45 da lei 9784, de 29 de janeiro de 1999, tratou de modo lacônico os requisitos para o exercício do poder geral de cautela no âmbito do processo administrativo. O artigo 45 assim diz que em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. A Procuradoria Geral da ANEL, entretanto, já teve oportunidade de esclarecer no parecer 756 de 2011 que o exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis às disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Em síntese, afirmou que os requisitos para o deferimento da medida são a verossimelhança das alegações apresentadas, ou seja, a fumaça do bom direito, e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou perigo na demora. Do parecer 756 de 2011, destacam-se os seguintes excertos. E diante desses dispositivos, observa-se que no âmbito da ANEL é da diretoria colegiada a competência para decidir a respeito do deferimento de medida cautelar. É que a competência monocrática do diretor-geral restringe-se à análise de concessão de efeito suspensivo a recurso nos termos do artigo 47 parágrafo 1º da 273 de 2007. Ora, ao presente caso, por não se cuidar de recurso, não se pode falar na concessão de efeito suspensivo. O que se afiguraria legítima seria a utilização do poder-geral de cautela, este, contudo, não pode ser exercido de forma monocrática conforme a fundamentação acima. Então, assim entende a Procuradoria. As observações da Procuradoria são absolutamente aplicáveis ao caso sob exame. Não há nos autos recurso administrativo, não havendo, portanto, que se cogitar de análise ou concessão de efeito suspensivo pelo diretor-geral. Com efeito, o que efetivamente consta dos autos é um pedido de medida cautelar, impropriamente denominado como pedido de efeito suspensivo, matéria cuja competência para exame e deliberação é da diretoria colegiada, razão pela qual não merece subsistir o despacho 1311, de 30 de abril de 2013, ante a falta de competência da autoridade para a prática do ato, conforme já salientado pela Procuradoria. O mesmo raciocínio aplica-se ao despacho 280, de 31 de janeiro de 2013, da SEM, haja vista que o exame e a concessão de medidas cautelares não se inclui dentre as competências delegadas daquela área técnica por meio da portaria 914, de 29 de abril de 2008. Nada obstante, deve-se reconhecer que o despacho 280 de 2013, com quanto evado de vício, apresenta acertado ao determinar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica que, a partir de fevereiro de 2013, ou seja, com competência de janeiro, promova a retenção da parcela de receita fixa referente ao contrato de energia de reserva da usina de casa. Isso, pois, a sistemática prevista nos contratos de energia de reserva de pagamento, cláusula 7, e de posterior ressarcimento, cláusula 14, diante da eventual entrega de energia em montantes inferiores aos contratados, visa contemplar a sazonalidade característica da biomassa, não garantir receita àqueles que, declarada e sabidamente encontram-se impossibilitados de cumprir suas obrigações contratuais. No caso, a requerente expressamente declarou sua absoluta incapacidade de geração em 2013 e 2014, e expressamente requereu a suspensão dos pagamentos. Dessa maneira, deve-se convalidar o despacho número 280 de 2013 da SEM. O exame dos autos permite concluir que, tanto a verossimelhança das alegações apresentadas, quanto o fundado receio de dano irreparável de difícil reparação encontram-se presentes, o que autoriza o deferimento da medida cautelar pleiteada. Verifica-se que a absoluta falta de combustível em decorrência do inadimplemento do respectivo fornecedor caracteriza, ao menos nesse juízo preliminar, evento atípico e que, outrora, já foi utilizado pela agência para justificar o afastamento da aplicação de penalidade pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Identifica-se, assim, a verossimelhança do pedido. Quero deixar bem claro, senhores diretores, que essa é uma análise muito preliminar. Aqui nós não estamos fazendo nenhum juízo de valor quanto ao mérito. Acresce-se que, nos termos do Contrato de Energia de Reserva, o Sérgio nº 23 de 2008, a requerente não assumiu responsabilidade por eventos decorrentes de casos fortuitos ou de força maior, o que reforça a verossimelhança do pedido. É também inegável que a exigência de pagamento na liquidação se realizasse em 20 de maio de 2013, de penalidade relativa às operações de 2012, quando a requerente já não mais percebe a receita fixa do Sérgio nº 23 de 2008, caracteriza o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. É que o superveniente exame do mérito do pedido poderá se dar após a bancarrota da requerente, tornando a eventual decisão inútil ou prejudicada pelos fatos. Destaca-se que a medida cautelar pleiteada pela requerente refere-se à aplicação da penalidade do contador J pela energia elétrica não fornecida em 2012, não eliminando, pois, o dever de devolução da receita fixa recebida além da geração verificada. A devolução da receita fixa percebida na proporção da energia não entregue é providência que visa apenas evitar o enriquecimento sem causa ou ilícito civil, não caracterizando, portanto, penalidade. Note-se que o exame da situação alegada como caracterizadora de caso fortuito ou de força maior, bem como o exame da similaridade ou não do precedente invocado, exigem aprofundamentos que transbordam o exame preliminar da medida cautelatória pleiteada e que poderá implicar em sua confirmação ou revogação. Dessa maneira, presente os requisitos da fumaça do bom direito, e do perigo da demora, deve-se deferir as medidas cautelares pleiteadas pela requerente. Ao se considerar, entretanto, que o mérito da questão será ainda analisado pela diretoria da ANEL, entende-se que também como medida cautelatória deve ser determinada ao requerente que efetue o depósito de garantias financeiras relativa às penalidades que já têm ocorrido no âmbito do SER, no caso, as decorrentes da aplicação do contador J, de que trata a cláusula 14 do contrato. Passa a leitura do dispositivo de voto, e aqui, senhores diretores, eu vou fazer a leitura de um dispositivo de voto com um pequeno ajuste do texto promovido pela entidade que vai praticar a decisão, que é a CCE. fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.705.2013.45, voto por, sem prejuízo do superveniente exame de mérito, conhecer os pedidos de concessão de medidas cautelares apresentadas pela Enercasa e dar-lhes provimentos para, convalidando o despacho 280.00.301.2013.00, de janeiro.2013.00, sem determinar no âmbito do SER 23.2008 cautelarmente que, e aqui eu vou ler um novo texto que foi passado pela assessoria, já tratando da questão da operacionalização da decisão, mas é com pequenos ajustes. Então, determinando cautelarmente que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica mantenha a retenção da parcela relativa à receita fixa devido à Enercasa, a qual foi iniciada em janeiro de 2013. Então, foi o ato lá que estamos convalidando da SEM. Segundo, que a CCE controle, junto ao agente custodiante, os valores a serem aportados provisoriamente até a decisão da ANEL quanto ao mérito do pleito do agente. E terceiro, que a Enercasa efetue o pagamento dos valores que lhes sejam devidos de ressarcimento da Cáusula 14 do SER relativo ao ano de 2012, sem considerar o efeito da aplicação do contador J na data da liquidação dos débitos da energia de reserva relativa à competência abril de 2013 e que efetue na mesma data depósito em moeda corrente ou em outra forma de garantia aceita pelo agente custodiante, desde que possua validade mínima de um ano do montante referente à aplicação do contador J, conforme instruções operacionais a serem informadas pela CCE. E aqui, senhores diretores, chamo a atenção que o pleito que foi colocado e muito bem fundamentado aqui da tribuna, ele vai além um pouquinho do meu encaminhamento de decisão. Aqui eu estou propondo que a gente atenda a medida cautelar para o contador J e que aquela geração de 2012 que não foi observada integralmente seja devolvida. O agente coloca da tribuna e motivou a necessidade de que se promova o efeito cautelar para as duas parcelas, tanto para aquela geração a menor em 2012 e também para o contador J haja vista o pleito que foi feito de poder gerar no futuro numa outra janela um montante maior. Então é o voto. Em discussão? Aqui, doutor André. Bom, primeiro eu entendi que o deferimento da cautelar se resume ao contador J. Não alcança o que deve ser ressarcido por conta de geração menor. Só uma dúvida, doutor André, pelo seguinte, no item 30, no parágrafo 30 do voto, está dito que a requerente vai ter que efetuar o depósito de garantias financeiras relativas às penalidades que já tenha encorrido. Eu fiquei preocupado aqui com a CQ já tenha encorrido pela seguinte razão. Embora seja suspenso agora o pagamento de receita, o contrato continua sendo, o contrato não está suspenso, está suspenso o pagamento de receita. Então não haverá geração em 2013 ou parte do ano, dependendo de quando isso for julgado, pode ser que não haja geração em 2013 e haja a incidência do J em 2013. E aí eu acho que a liminar vai também alcançar eventualmente esse período de 2013. nós devemos então prever que ele deve aportar garantias financeiras sempre que houver contabilização com identificação de valor a ser pago a título de incidência do J. Ou seja, ele não teria que aportar garantias apenas para o que se verificou, que já tem encorrido de infração em seja a aplicação do contador J. Mas sempre que a IACC rodar uma contabilização de contrato de reserva e identificar valor de fator J é aplicar. Aí ele tem que aportar garantias. É importante deixar isso claro, o fator J não está afastado. O que se afasta é a exigibilidade do pagamento dele caso se aporte de garantia. Foi essa compreensão que tive do que se pretendeu. Então me preocupei com essa previsão de que penalidades que já tenha encorrido e a mesma coisa no item C do dispositivo quando menciona que o depósito deve ser realizado na mesma data do pagamento dos valores que eles sejam devidos de ressarcimento. Porque não, pode ser que vá para além disso. Se a CCR rodar outras contabilizações, identificar a energia não gerada e aplicar a J para que não haja o pagamento e a exigibilidade seja suspensa é necessário um novo aporte de garantia. Perfeito, só respondendo aqui o meu Julião, é o seguinte, a apuração do contador J e o pagamento se dá uma vez ao ano. Então agora em 2013 ele vence agora 20 de maio e a próxima será 20 de maio de 2014. De fato, até lá pretendo ter julgado o mérito, mas é salutar sua preocupação. Então vamos deixar claro que ele, o fator J ele está sendo calculado, ou seja, ele é válido, a única coisa que estamos suspendendo é o seu recolhimento mediante o aporte da garantia. E outro ponto, senhores diretores, que eu vou estender aqui na decisão, é que para dar um prazo para esse empreendedor conseguir reunir essas garantias, até porque o pagamento se dá dia 20 agora, e nós sabemos que esse não é um processo que se conclui em uma semana, então entendemos que é razoável um prazo de até 30 dias para que ele aporte essas garantias. Eu, bem, o senhor queria fazer algum esclarecimento? Exatamente, apenas um esclarecimento a respeito. Seja breve, por favor. Por favor. A respeito do pedido que está sendo enfrentado aqui cautelar, eu só queria registrar que o pedido em caráter liminar e precário é da não aplicação da cláusula 14, que trata da penalidade pela não entrega de energia. Esta cláusula, ela incorpora não apenas o contador J, mas a diferença de energia no mesmo patamar. E o segundo esclarecimento a respeito do comentário do diretor... Pô, meu, aí está passando, não há esclarecimento de fato, eu pelo menos não tenho interesse ouvir argumentos adicionais. Aqui, doutor André, o que eu entendi, embora o pedido possa ter sido mais amplo, eu acho que o que a gente defere é tão somente o afastamento da aplicação do contador J. Na verdade, o afastamento da exigibilidade do valor que resulta da aplicação do contador J, tão somente, é isso que está sendo definido. É, não, eu também acho que está claro o pedido, mas aqui nós estamos encaminhando, aí a dúvida é com relação ao encaminhamento do relator. Eu entendi o que o doutor Julião colocou, e eu assim também entendi que o que está sendo proposto pelo relator é tão somente a suspensão do pagamento da sanção lá do contador J. Ele será normalmente apurado, aí veja se dessa forma que eu compreendi retrata adequadamente o encaminhamento. Na verdade é, ele deve manter um valor de garantia correspondente ao que seria a sanção do contador J. Ao invés de pagar, ele tem que manter uma garantia no padrão aqui colocado. pronto. Se só é nesse período, aí o doutor André propõe que, dado o prazo curto aí, para ele viabilizar a garantia em tempo lá do vencimento, da liquidação do contador J., pode se estender um pouco mais, vamos dizer, 30 dias. E, não esperamos isso, mas se por acaso chegar uma nova, um novo período de apuração do contador J., aí com a devida antecedência, ele tem que aportar a garantia para, ao invés de pagar, aportar a garantia. É isso, que estamos imaginando. E aí, a proposta é que, essa data para que a garantia seja feita, possa ser concedida em quase 30 dias, é isso? É isso, Romil, mas, conforme eu coloquei ao final da leitura do voto, a gente fez um pleito adicional da tribuna. Então, aqui, nós temos a Clause 14. A Clause 14, ela é composta por dois componentes. Um é o fator J, que é o que está no encaminhamento de minha decisão, acho que já está bem compreendido por todos. A outra parcela da Clause 14 é o seguinte, ele tinha que, o agente tinha que gerar um montante de energia em 2012, para isso ele recebeu já antecipadamente uma receita fixa. Ocorre que, com a apuração do ano de 2012, esse agente gerou a menor, até isso aí ensejou a aplicação do fator J. Como ele gerou a menor, tinha que ter a devolução desse recurso. aqui em números também, eu vou pecar pela precisão, mas em termos de magnitude, é mais ou menos o que eu vou dizer, o valor que foi apurado para a empresa é algo em torno de 33 milhões. Acredito que 22 milhões, que é a parcela que diz respeito à geração a menor no ano de 2012, e 11 milhões a do contador J, que é o que nós estamos encaminhando. O que a empresa coloca, que foi colocado aqui da tribuna e também na petição inicial, e aqui ele trouxe mais argumentos, é sobre a possibilidade de estender essa medida cautelatória para a geração a menor realizada no ano de 2012, pelos argumentos que o representante muito bem colocou aqui da tribuna. Sim, mas você não acolheu esse segundo pedido. Estou acolhendo o primeiro pedido, o segundo está sendo posto aqui em debate, né? Não, que eu particularmente também compreendo que não cabe, porque de fato o que é caracterizado como uma sanção, como uma penalidade, é o contador J. O outro é tão somente não receber por uma energia que não foi entregue. E na medida que ele recebeu, vamos dizer assim, não entregou o produto, ele tem que recompor o sistema devolvendo aquele valor que ele recebeu, vamos assim chamar, indevidamente. Então, eu compreendo que esse não pode ser mesmo acatado. É parcela variável de exceção de contrato tão cumprido. Quem entregou energia ele devolve o valor, senão está se apropriando de um valor ao qual ele não deu causa a receber, porque ele não gerou o suficiente. Toda a sustentação foi feita na linha de dizer que houve força maior. Eu tenho dúvidas, mas ainda que esse seja o entendimento que em caráter preliminar a gente pode ter como plausível para deferir a cautelar, todo o argumento trazido em relações excludentes de responsabilidade e afasta a penalidade, mas não afasta o dever de se devolver um valor que se recebeu para uma energia que não se gerou. Então, afastar o dever de ressarcimento acho que a gente não tem como fazer. O Jota, sim. Só uma observação, acho que o André não sentou o mérito, não teria como, mas da tribuna foi feita a analogia com o caso uruguaiano e tudo aquilo que dependia de fornecimento de energia ou gás da Argentina, acho que também cabe para o caso da CIEM. Aí eu falo isso mais para o caso da aplicação do contador Jota para o futuro. Acho que, de fato, como o contrato existe, ele tem que ser apurado. Agora, eu não sei se, em sabendo que o problema não é resolvido agora, se vale a pena continuar, eu diria até que a sangria por mais um tempo, se não seria o caso de suspender o contrato, suspender a aplicação do contador Jota por esse período. Suspender, que eu digo, até apura, porque tem que apurar, mas não exigir a aplicação até que seja resolvida a julgada, como é que chama, o mérito. Porque senão a gente vai chegar ao mesmo problema no ano que vem. Não quero dizer que não apure, é que o prazo seja até julgado o mérito. Por isso, doutor Divaldo, eu estou em linha com isso. Por isso que eu sugeri que não haja a restrição do aporte da garantia ao que já se verificou de aplicação do Jota em 2012. Que já haja a previsão de que o Jota ele é processado, ele é contabilizado, mas a cobrança do valor correspondente ela fica com a sua exigibilidade suspensa caso haja o aporte de garantia. E aí sem se referir a um período tal ou qual. Eu imagino que até 2014 isso de fato já tenha sido julgado. Mas já fica isso. Ok, como só vai acho que o André já esclareceu, como esse contador Jota ele se apurado uma vez por ano, ok, então essa nova garantia seria lá mais adiante. E mesmo que eventualmente pudéssemos, talvez não temos os elementos necessários, mas que pudéssemos analisar uma eventual suspensão do contrato, nessa hipótese ele só seria possível a partir de agora. então ele não invalida a penalidade que já teria sido incorrida. Eu até acho na sustentação oral, aliás, muito bem feito, pela primeira vez eu entendi o que é que abrange o caso fortuito, mas acho que eu não teria como o André incluir na decisão dele o caso do que foi recebido e deveria ser devolvido. Eu acho que a Anel não teria argumento, não teria como argumentar isso, essa não devolução, acho que nós não teríamos nem fundamento, nós não teríamos qualquer razão para fazer isso, embora seja totalmente compreensível que é um valor grande, que pode prejudicar financeiramente a empresa, mas não teríamos como tratar disso aqui. Eu acho que esse prazo que vai ser dado para aportar garantia já é uma maneira de negociar de minimizar o impacto disso, uma vez que parte do recurso seria um aportado em seguida. Mas acho que eu estive vendo aqui o que fazer para que não saberem quanto era o valor, para que esse valor, mas imaginava que era mais alto. Aliás, eu imaginava antes que a empresa quando abriu mão de receber a receita não tinha recebido nada. Aqui na sustentação oral, depois pelo que André falou, eu fiquei sabendo que já tinha recebido uma determinada quantia que não é muito baixa, mas não tinha como colocar eu mesmo se fosse relator não teria como fundamentar em um voto a não devolução dessa receita. Pode até se discutir adiante, aí em outro caso porque ainda não estamos julgando o mérito, como fazer isso lá na CCS, a CCS está dizendo que tem folga, mas acho que agora a decisão que cabe é essa. Ok, mais alguma? Eu não tenho essa versão final, vou tentar aqui. Eu passei a mensagem só no seu e-mail. Ah, está no e-mail? Tá bom, vou abrir aqui o e-mail então. Um instantinho aqui. Então, em votação. Bom, eu imagino que o doutor André vai fazer essa correção, esse ajuste para não se vincular a período de 2012. Só recapitulando, Julião, vou fazer dois ajustes. Primeiro, a gente vai dar cautelar para não vincular o prazo de 2013, podendo abranger 2014, mas acredito que até lá o mérito julgou, mas a decisão vai ficar dessa forma. E a outra é deixar claro que o prazo para o aporte de garantias é de 30 dias, porque o vencimento agora é dia 20, então ele tem 30 dias do momento que se exalha o despacho para aportar essas garantias. E o que se afasta da exigibilidade é a cobrança do valor correspondente à aplicação do contador J. É tão somente isso. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Vou proclamar aqui o resultado da votação. Se tiver alguma correção, vocês façam, mas de qualquer forma o ato que será praticado vai refletir isso que resulta dessa discussão. A gente compartilha a redação final. Então, que a diretoria decidiu no sentido de cautelarmente que a CCE mantenha a retenção da parcela relativa à receita fixa devida à ENERCASA, a qual foi iniciada em janeiro de 2013. Quer dizer, ela continua retendo, não repassa essa receita. A CCE controle junto ao agente custodiante os valores a serem aportados provisoriamente até a decisão da ANEL quanto ao mérito do pleito do agente. Eu acho que não está muito bem essa... Bem, eu vou proclamar a ideia, eu acho que eu consigo fazer aqui. Na verdade, é que seja de continuidade, apuração do contador J, seja apurado, mas ao invés de pagar a empresa aporte-garantia, tendo até 30 dias para fazer o aporte-garantia relativamente a esse período de apuração 2002-2003, né, e que mantém, então, válida a garantia no montante correspondente a esse contador J, e que ela seja convalidada o dispositivo que foi editado pela SEM, no sentido de não da CCE, não repassar a receita fixa, né, na medida que ela não está entregando a energia, e é isso, né, e a NERCAS efetua o pagamento dos valores que eles sejam... Não, e aí a questão do que ele já recebeu e não entregou a energia naquela diferença de algo em torno de 22 milhões, que aí ela tem o procedimento normal da CCE de cobrar esse valor, não é isso? É isso, é o que ela tem que devolver sem considerar a majoração do fator J. Que a letra C, que ela devolve esse valor sem o contador J, porque o contador J será coberto por garantia. É isso, deu para compreender bem a decisão, né, e aí isso vai ser bem refletido no ato que será praticado. Bom, eu vou estar um caso importante, na dúvida, depois que tem a redação, a gente lê novamente na terça-feira que vem, se ainda restar a dúvida. Tá, tá bom. Eu acho que é válido, a gente... Eu até vou circular entre todos os diretores, o espaço vou encaminhar para assinar todo o diretor-geral. Tá bom. Ok, próximo item. Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 31 a 36, tendo em vista que serão deliberados em bloco. De forma que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso endereço eletrônico desde a última terça-feira, dia 8 de maio. Em dados do diretor e demais interessantes, têm interesse em destaque de algum dos itens do bloco, não tendo, submeto à votação o bloco. Voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco, que compõe os itens 31 a 36, na pauta. Esses eram os últimos itens. Estão sendo estes os últimos itens da pauta. Eu declaro encerrada esta 17ª reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos. e aí o E aí 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 E aí